Estou sentindo aqui, ó, um cheiro, sabe? Cheiro de piqui a gente sente de longe, né? Quando tem festival de piqui, então, minha filha, a cidade inteira está com cheiro de piqui. Patrícia Piaça, que tamanho de panela? Me conta aqui, o que está rolando por aí? Bem modesta, né, Manu? Olha só o tamanho dessa panela, um panelão de arroz com piqui. É a maior panela do mundo de arroz com piqui, viu, Manu? São 50 sacas do piqui, 300 quilos de arroz, 300 quilos de carne, tem comida para todo mundo aqui na CEASA, a quarta edição da festa do piqui. E quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é aqui o Manuel Castro, presidente da CEASA. Bom dia para o senhor. Uma festa bonita, mais um ano de festa, muita gente sendo aguardada para hoje. Qualquer um pode chegar para poder experimentar um pouquinho aqui do arroz com piqui? Sim, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer que a festa é 0800. Ano passado nós servimos almoço aqui para 2.700 outras pessoas e esse ano estamos preparados para 3.000. Então todos que virem serão alimentados e com muito prazer. Essa festa foi criada há três anos atrás, essa é a quarta edição, 2021. É uma festa que o governador fez um decreto, 23 de abril, de outubro, desculpa, que seria o dia do piqui. E como Goiás é o maior produtor de piqui do Brasil, hoje Goiás produz 55% do piqui. Minas produz 23% e Tocantins 20%. Então é aqui regionalizado o piqui e Goiás é o melhor piqui que existe no Brasil. Então o consumo do piqui aqui na Ciasa, a comercialização, foram vendidas no ano passado 6.500 toneladas de piqui, arrecadando mais de 10 milhões e meio de reais só com piqui. Então é uma tradição, é um produto que o goiano e o brasileiro gostam, principalmente o goiano. Então é uma tradição e nós vamos manter a tradição enquanto for possível. Inclusive essa data do dia estadual do piqui foi em 2021, quando teve uma briga ali entre Goiás e Minas para saber quem produzia, quem gostava mais do piqui. Não tem para ninguém, os números provam que Goiás sai na frente. Exatamente, até naquela reportagem que você como repórter sabe disso, eu assisti também, que Minas ficou na frente, mas não adiantou. Foi só por questões às vezes de poder econômico, de Estado, mas Goiás está na frente, tanto é que é o maior produtor. Nós produzimos 55% do piqui nacional e em Minas produzimos 3%. Além do mais, nosso piqui tem muito mais qualidade, de maior qualidade do que em Minas Gerais. Então não adianta esse aqui. Deixa eu voltar com a Patrícia Piazza, está trazendo imagens ao vivo da CEAS, esse festival do piqui, acho que a gente está com um probleminha no áudio dela. E aí está trazendo as imagens e as informações aqui para a gente, desse festival do piqui que está acontecendo. Pat, eu acho que a gente está com um problema no áudio, eu não estou conseguindo receber o áudio dele, mas a gente está vendo ali, ó, essa panelada de arroz com piqui que está chegando de lá. Gente, é muita coisa! É muito arroz com piqui para quem gosta, né? Eu adoro, eu adoro. Ainda mais arroz com piqui, eu prefiro o arroz com piqui do que o piqui puro. Pat, eu vou voltar com você agora para ver se a gente voltou com o seu áudio. Pode falar que o espaço está aberto aí para você. Tá bom, está me ouvindo? Está tudo ok aí, pessoal de casa? Agora está tudo certo, pode falar. Eu vou continuar falando. Tudo certo? Olha só, o Carlão, inclusive, está dando um giro aqui pela festa, que começa às 9 horas da manhã. Por isso que o pessoal não chegou todo mundo ainda. E vai até às 2 horas da tarde, mano. Uma festa linda, vários expositores já estão presentes aqui. Tem piqui de Goiás, tem piqui do Mato Grosso, tem piqui de Tocantins, de todos os tamanhos e muito saborosos. Faço o convite, então, para o pessoal de casa que quiser, pode chegar para conhecer um pouco mais dessa cultura nossa, né? Dessa nossa tradição. É, então, exatamente. A gente quer aproveitar e convidar todos os goianos, principalmente, todos aqui da capital, que venham participar e venham saborear o nosso piqui. Porque essa é uma cultura goiana e que a gente tem o prazer de servir a quem aqui vier para participar dessa festa. Nós queremos aproveitar e dizer também que já foi implementado um piqui sem o espinho. Isso foi uma coisa que a Emater desenvolveu, já está sendo, começando a ser produzido. E que será de extrema importância e de muita valia, porque as pessoas que não têm conhecimento, às vezes eles vão comer o piqui e não sabem depois espinho à boca e dar o problema. Então, foi criado, institucionado, usado o piqui sem espinho. Isso vai ser muito bom para nós. Boa tarde, muito bom. Boa tarde, família. Maravilha. Pathy, de novo, tive um probleminha. Acontece, está tudo certo, tá? O importante é que o recado foi dado, a panelada do piqui está sendo preparada. Começa às nove, vai até às duas da tarde. E aí, como o nosso entrevistado está falando ali da questão do piqui sem espinho, a gente até trouxe essa semana aqui essa informação, né? Que a Emater já está produzindo isso, já está, inclusive, distribuindo. Não é para todo mundo, tá, gente? Algumas mudas, mas imagina só, né? Você não correr o risco, mas encher a língua de espinhos ao comer o piqui é maravilhoso. E essas são imagens ao vivo, então, para você, lá do festival, na Seasa, que está acontecendo. Essa maior panelada de arroz com piqui do mundo. Hoje tem piqui para dar e vender por ali, hein? A turma vai lembrar desse piqui até domingo, né? Não precisa nem de eu explicar, né? Para bom entendedor, um pinguelito. Olha o tamanzão, gente. Aqueles piquis carnudos, que delícia. Eu adoro. Não gosto de huê ou piqui, mas eu gosto de arroz com piqui. Então, está do jeitinho que eu gosto, viu? Que coisa boa. Quem não gosta, não passa nem perto, não passa nem pela BR hoje, tá, gente? Porque o cheiro vai estar exalando, daquele jeito gostoso. Obrigada, Pathy, pelas informações. Carlão, meu querido, obrigada aí pelas imagens também. Tomara que o Carlão goste também, hein? Porque aí vai comer bastante, vai passar bem hoje. Ó, vem aqui para mim, por gentileza. E aí E aí